Seu primeiro lançamento, assim, tipo, como foi o processo de você fazer o seu primeiro lançamento como MC? Você sentiu que você tava preparado? Você sentiu que você acertou? Você errou? O que é que você acha disso aí? Então, Luan, a primeira vez que eu lancei alguma coisa como MC, na verdade, não foi como um artista solo. Eu tenho uma música que eu rimei na psicótica, tá ligado? E saiu no álbum, inclusive. Então foi, tipo, a primeira música que eu rimei, os caras, eu até demorei seis horas pra gravar aquela música, tá ligado? E, tipo, o meu trecho tem 20 segundos. Eu demorei seis horas pra fazer 20 segundos, eu juro pra vocês, tá ligado? Mas, enfim, essa foi a primeira música, lógico. Beleza, a gente lançou aquilo ali, não engrenou muito. Fui lá, fiz a carreira solo. A primeira coisa que eu... a primeira música que eu lancei como artista solo mesmo, tipo, de eu produzindo, eu me produzindo e eu cantando, né? Foi a Cheguei na Emoção, que foi um lançamento, assim, que, tipo, eu lancei basicamente pra galera que já é meu amigo. Tipo, eu não tinha muita gente que me acompanhava, né? Porque eu devia, sei lá, ter 800 seguidores no Instagram. Isso foi em 2018, mano. A galera, às vezes, tem um feeling que acha que, tipo, pô, vai fazer o primeiro lançamento, vai bombar pra caramba, vai estourar. Não é bem assim, não, né? Mano, bateu, sei lá. Eu nem lembro quanto foi que bateu, mas devia ter batido em um mês, bateu 200 visualizações, tá ligado? 200, 300 visualizações. Enfim, eu errei muita coisa, mano. A primeira coisa que eu errei foi de ter lançado a música... brincadeira, mano. Foi importante lançar essa parada, tá ligado? Mas é muito ruim a música. Eu até tirei da internet, tá ligado? Eu acho que isso é importante de você se jogar... Tipo, tem muita gente que tem medo, né? De fazer um trabalho ruim e lançar e, tipo, Ah, não, eu vou subir. Eu não vou começar com o pé direito e tal. Você acha que é importante pra galera se jogar dessa forma? Eu acho que é importante porque não existe situação ideal pra você fazer um lançamento. Aprendam isso. Não existe. Sempre vai ter alguma coisa contra o seu lançamento, tá entendendo? Então, tipo, Ah, beleza. Eu não vou lançar porque não tá bem mixado. Ah, eu não vou lançar... Mano, que se dane, tá ligado? Se foi o máximo que você pode fazer naquilo, naquele momento, lança, tá ligado? O importante é você lançar. Depois você vai tirar do ar, mano. Quando você for famoso, você vai lá e tira do ar, sacou? E quando você começar a fazer música boa, tá ligado? Você vai tirando do ar aquilo que você acha que não condiz mais por você, tá ligado? Até porque, tipo, beleza. Tem músicas que eu fiz em 2019 que eu não vou tirar do ar. Eu gostei dessas músicas. Mas tem músicas que eu fiz também em 2019 que eu vou tirar do ar. Eu não gostei. Então é basicamente isso. Tipo, você vai errar várias vezes até você acertar, mano. Esse é o primeiro fundamento. E pra você acertar alguma vez, você precisa lançar, mano. Como é que você vai aprender a acertar se você nunca errou, tá ligado? Um bebê na hora de você, tipo, uma criança quando vai aprender a andar, ela, na verdade, ela cai várias vezes. Ela, sei lá, se bate, cai pra caralho, até dar o primeiro passo. Então por que é que você quer chegar no ônibus voltado e sentar na janelinha, meu brother? Não tem como. Então erra o máximo que você puder enquanto você não tem mídia, mano. Ninguém te acompanha. Isso não é ruim não, tá ligado? Use isso pro seu bem, mano. Se ninguém te acompanha, comece a lançar agora porque agora é hora de errar, mano. Então é basicamente isso. Foi a sua primeira música que você sentiu que teve uma boa repercussão. Pô, foi a minha primeira música. Repete a pergunta. Qual foi a primeira música que você lançou? Né, a gente tá falando dos erros, né? Mas vamos falar dos acertos. Qual foi o primeiro som que você soltou? Que você sentiu assim, porra, esse daqui eu fiz alguma coisa que deu certo. O primeiro som que eu soltei e que eu senti que fez alguma coisa e que eu percebi que alguma coisa deu certo foi o som chamado Bettina, que inclusive tá no meu canal. Quem quiser ver, tá lá no meu canal. Esse som teve uma repercussão muito foda, mano. Eu gostei pra caralho da repercussão na época. Pra mim foi uma repercussão muito grande pra quem batia, sei lá. O máximo de views que eu tinha numa música era mil views, tá ligado? Pra mim isso era incrível. Então tipo, quando eu lancei Bettina, a Bettina, pra quem não sabe, uma música que eu fiz na época daquele meme daquela mulher lá, a Bettina, que falava sobre investimento. Oi, meu nome é Bettina, blá blá blá. Aparecia em todos, todos, sem exceção, todos os anúncios aparecia essa mulher, tá ligado? Eu tive a ideia de fazer essa música, tipo, eu tava, sei lá, eu nem lembro onde é que eu tava, mano. Só falei assim, mano, eu vou fazer uma música sobre essa parada porque tá repando, tá ligado? E eu lembro que tava no primeiro dia que ela surgiu, assim, que eu falei, mano, eu vou fazer uma música sobre isso. Eu fui lá, fiz a música. Outro dia eu já lancei, tá ligado? Então foi um lançamento que eu não planejei muito. Foi uma parada muito, tipo, foi muito do nada. Inclusive, o Luan que tá falando comigo agora aqui, que tá me fazendo as perguntas. Foi ele que fez o vídeo que tá passando lá. Pra quem vê no meu canal, vai ter o acesso. Mas foi ele que fez esse vídeo e ele fez, tipo, eu falei pro ele, mano, faz um vídeo aí rapidão, tá ligado? Só pra postar no YouTube, velho. Porque eu não posso perder essa... o timing. O lançamento tem muito de timing também, rapaziada. Então eu não posso perder esse timing. Eu pedi uma hora, assim, que você me chamou. Foi. Eu falei, mano, velho, faz aí que eu vou lançar. Não sei pra galera aí que eu vou lançar. Eu falei, caralho, mano, como assim? Tô muito louco, mano. Tô muito louco. E eu mandei no grupo, você falou, caralho, mano, lança isso, lança isso, lança isso. E eu não queria lançar, mano, essa música. Só pra vocês terem noção da mentalidade do cara. Depois de ter errado um monte de vez, os caras todos... Eu tive a de todo machucado da vida. Eu, porra, mano, eu vou fazer só pra mim isso aqui, tá ligado? Aí você falou, não, mano, lança essa parada. E, tipo, mano, se eu não tivesse lançado, não teria tido o resultado que a gente teve. Na época, eu lembro que a gente lançou a música, a música a gente lançou, acho que no primeiro dia, a gente tava pegando, tipo, 200 visualizações por dia, mano. Então, pra mim, foi uma parada muito foda. De 200 a 300 visualizações todos os dias a gente subia. E, mano, foi muito insano. Porque, tipo, pra um cara que batia, sei lá, 500 visualizações numa música que já tinha, sei lá, 4 meses de lançado, sei lá, em 2 dias você bateu essa meta, a gente achei isso foda, tá ligado? Isso é outra coisa também pra vocês. E você, mano, se o seu lançamento agora foi 10% maior do que o lançamento anterior, comemora, tá ligado? Comemora, para de ficar se lamentando. E foi isso que aconteceu. A gente lançou essa música, a gente aproveitou o time, eu lanço essa música, aproveitei o time. A gente usou uma estratégia que, daqui a pouco eu vou até falar sobre isso, mas a gente usou uma estratégia muito foda pra divulgar essa música. Na época deu certo, porque tinha tudo a ver, né? Na sua opinião, o que é que você acha desse lançamento, especificamente desse lançamento dentro da Bettina? O que você acha que foi um mega certo, assim, porra, fiz isso aqui, deu certo? E o que você acha que deu errado, assim, especificamente desse lançamento de Bettina? Eu vou listar, então. Primeira coisa que eu achei que eu fiz certo foi ter o timing, lançar na hora certa, não esperar muito pro meme cair, tá ligado? Lancei na hora certa. Segunda coisa que eu achei que foi muito pertinente foi o fato de eu ter, de a gente ter anunciado, tá ligado? A gente anunciou no Facebook, no Instagram e no YouTube, eu acredito. E foi uma, mano, pra vocês que acham que precisa investir muito, não precisa investir muito. Eu investi, foi, ou foi 200, não lembro se foi, acho que foi 200 reais que a gente investiu, tá ligado? 200 contos, assim, que com muita dificuldade juntei e subi uma campanha lá no Instagram e no YouTube. Tinha tudo a ver também, né, mano? A mulher aparecia em anúncio, então eu ia aparecer em anúncio também. É, o que aconteceu, mano? Esse vídeo pegou muita atração, muita gente começou a ver, assim, tipo, uma galera começou a assistir e tal. Eu até criei um grupo na época pra esse som, a galera começou a interagir comigo no grupo, tá? E foi, mano, foi a primeira construção de fanbase que eu tive. Uma coisa é que essa parada dos anúncios, né? Não é necessariamente que você tem que fazer isso, tá ligado? Até porque eu testei depois disso outras vezes e não deu certo, como deu certo dessa vez. Outras técnicas que eu posso até falar mais na frente desse podcast aqui, eu posso falar um pouco mais, mas... Mano, testa, tá ligado? Porque pode dar certo pra você e um dos maiores benefícios de a gente ter anunciado foi que a parada tava no hype. Eu não sei se foi nesse período, mas eu acho que foi. O dono do canal Rádio CSGO Brasil no YouTube, que joga os cortes lá da Twitch, sei lá. Não sei como é que funciona direito, mas pra quem não sabe, Rádio CSGO é uma parada da galera que joga CS, tá ligado? É Counter Strike, é um jogo de tiro, mano. E aí, mano, eu acho que o dono, o editor, pegou a minha música e começou a usar no final de todos os vídeos. E os vídeos desse canal, às vezes, batem, sei lá, às vezes, batem 10, 15 mil visualizações, mas na época eu lembro que tem alguns vídeos que batiam 100, 200 mil visualizações, tá ligado? E eu acho que esse cara só conheceu o meu trabalho, porque na época eu era completamente desconhecido, ele só conhecia o meu trabalho por conta de eu ter anunciado, tá ligado? Então, pelo fato da minha música ter aparecido muitas vezes nos vídeos desses caras, e eles botaram o nome, deram créditos, inclusive, muito obrigado, Rádio CSGO Brasil, por ter feito isso. Hoje a música consta com 30 mil visualizações, então, tipo, foi, lógico, o anúncio ajudou, ajudou. Lógico, você pode não dar a sorte, mano, acho que a maioria das pessoas não dão essa sorte. Hoje, em dia, acho que nem isso que vai bombar o seu som. O que mais bomba mesmo, na minha opinião, que tá mais bombando o som no Underground, galera, os players de Free Fire usarem seus sons no Highlight, tá ligado? Isso, se o seu som for bom, mano. Basicamente, foi isso que aconteceu, e acho que esse foi um grande acerto, mano. Foram esses grandes acertos aí que eu citei que mais favoreceu essa parada aí desse lançamento.